Beber e dirigir, não é novidade que essa combinação não funciona. Apesar disso, a Polícia Rodoviária Federal registrou um aumento de 54% no número de acidentes envolvendo pessoas que estavam dirigindo embriagadas em relação ao mesmo período do ano passado. O que é muito comum é a gente ouvir o seguinte, ah, mas foi só uma cervejinha, só um copo de bebida, eu consigo dirigir tranquilo, estou bem. Sim, mais estudos mostram que os efeitos do álcool podem influenciar no nosso comportamento desde o primeiro gole. Veja na reportagem. As mortes registradas nas estradas catarinenses nos últimos meses escancaram um perigo que muitos conhecem, mas às vezes ignoram. O álcool, apesar de ter o consumo liberado, tem efeitos devastadores. Dados da Polícia Rodoviária Federal mostram que quase 3 mil motoristas foram flagrados sob efeito de álcool só no primeiro semestre nas rodovias federais. 362 acidentes tiveram como causa principal o consumo de álcool e 334 pessoas ficaram feridas. Nos números de infrações, aí tanto o flagrante da embriaguez mesmo, o artigo 65, quanto a recusa, o artigo 65A, houve 54% de aumento. Foram 2.996 autos de infração. Ou seja, condutores que estavam inaptos a conduzir veículos foram retirados de circulação. Esta mulher não quis se identificar, mas ela conta que viu o marido numa situação delicada após dirigir alcoolizado. Ele sofreu um acidente grave. Ele estava, na verdade, de moto e se perdeu numa curva da Interpraias. E foi muito grave, foi dado como morto. A gente passou. Os médicos falaram que não ia existir vida depois de 20 minutos. E depois que passaram alguns dias do coma, eles apostaram num estado vegetativo permanente. Graças a Deus ele está ótimo andando, falando. É uma recuperação lenta, mas deu tudo certo. Só que não é sempre que dá, né? E quanto mais rápido se bebe, pior é o efeito. Isso está relacionado com a velocidade com que a bebida chega ao cérebro. Agora, se for em doses controladas, pode até ter um efeito agradável. Mas se for em doses maiores, pode levar ao coma alcoólico ou até mesmo à morte. Esta médica explica que o líquido que contém álcool, por mais leve que seja o seu teor, inferior a 3% sobre cada litro, por exemplo, entra na corrente sanguínea rapidamente. Chega ao cérebro poucos minutos depois de ser ingerido. Age causando uma espécie de retardamento fisiológico. E atua sobre o controle da ansiedade, deixando a pessoa mais relaxada, com maior capacidade de interação e, quando libera a serotonina, causa euforia, podendo resultar em atitudes mais violentas. O álcool age de forma diferente em cada pessoa, né? Cada caso é um caso porque tem uma série de fatores envolvidos. O sexo, a quantidade de bebida, a frequência com que a pessoa bebe, o histórico médico da pessoa, o uso ou não de outras drogas associadas, ou medicações também, que são drogas legais. A taxa de álcool no sangue varia de acordo com esses fatores. E é essa taxa de álcool no sangue que vai determinar quais os efeitos que vai provocar no sistema nervoso central da pessoa. De dose em dose, a bebida alcoólica pode se transformar em perigo. Segundo esta psicóloga, a intoxicação também pode deixar quem bebe empoderado e autoritário, principalmente se for questionado sobre a quantidade de bebida que ingere. Nesse caso, se houver falta de controle, é sinal que precisa de ajuda. A pessoa tem que ter todo um jeito de lidar, de conversar e tentar no convencimento, né? Mostrando para ela que aquilo tem que ser revertido, dando líquido para ela, para ela tomar água, para que essa substância pode ser diluída pelo organismo com mais facilidade. Se uma mulher de 65 quilos beber três cervejas, pode levar mais de oito horas para eliminar o álcool do organismo. Desse valor, 84 gramas vão para os litros de sangue. Ela estará no estágio 4 de embriaguez e pode ter tendência à agressividade. Já o homem com 65 quilos, se tomar três cervejas, levará cerca de sete horas para eliminar todo o álcool do corpo. 72 gramas de álcool vão para os litros de sangue. Ele estará no estágio 3 de embriaguez e terá habilidades motoras afetadas. Por isso, quem gosta de beber, a médica indica intercalar. A ingesta de água e a alimentação ajudam. A absorção do álcool no metabolismo, no organismo, vai ser diferente. Este comerciante percebe que ainda falta consciência nas pessoas. A gente recebe todos os tipos de público, desde jovens a idosos. O que eu percebo muito é que os jovens são muito mais conscientes em relação a isso. Chegam de Uber, passam a pé. Agora já os idosos um pouco menos, os mais velhos, acho que por ter outra cabeça, de outra época também, eles não são tão responsáveis em relação a isso. Bebem, dirigem, responsabilidade deles, é lógico. Mas é isso que eu percebo muito aqui. É uma vida que está em jogo, é uma vida inteira. E às vezes você não perde a vida da pessoa, mas você perde tanto. Todo mundo pode sair, se divertir, beber, curtir. Então é muito fácil, muito fácil. Você chama um aplicativo, hoje é tão baratinho. Se você tem dinheiro para ir tomar uma cerveja, você tem dinheiro para pagar um aplicativo. Então é muito fácil. É, só que muitas vezes essa consciência só surge realmente depois que a pessoa passa por um trauma, uma situação semelhante, como é o caso da reportagem. Como ela disse, é uma vida inteira que pode se perder. Mas na verdade, é mais. Porque muitas vezes quando você bebe, você assume o risco aí com relação à sua vida, mas também com relação à vida das pessoas que vão estar no seu caminho. No meio do seu caminho. Esteja você de moto, esteja você de carro, de caminhão. Então, aqueles que estiverem no trânsito com você, estarão correndo risco. Então é sempre bom lembrar que a gente tem aí opções. Se você quer sair e quer beber, então vai lá, chama por aplicativo, pede um carro e aí você vai embora tranquilo. Não tem que se preocupar em ter essa responsabilidade. Mas se você vai de carro, se você vai de moto, se você vai de caminhão, então você tem que ter essa responsabilidade. Lembrando que o valor da multa para quem dirige alcoolizado é de R$ 2.934,70. E, claro, a suspensão do direito de dirigir pode chegar a 12 meses.